Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, vou agora tirar um setinho aqui no caminho, vou agora para Dry As Rec Desert, depois que você passa dessa fase aqui algumas vezes, você acaba liberando esse outro lugar, não lembro muito bem o motivo não, mas tem alguma coisa que você faz que libera, deve ser, eu acho que é vencer o maluco do barco duas vezes, vencer ele fora de missão sabe, alguma praça no tipo, aquele capitão lá que fica girando como a mainblaze do inferno, mas enfim, essa fase aqui é uma fase complicada, porque ela é quente e você consegue sentir o calor dela à distância, só tem aqui um Half Hell, e fica aparecendo essas minhocas aí no contracanto, porém elas são muito boas para dar XP e fáceis de acumular, então, se você tiver a habilidade de que pegam uma boa área, você vai se dar muito bem. Uma coisa, não sei se nesse episódio ou no próximo, talvez eu vá fazer, já inclui alguma parada mostrando um negócio no ferreiro ali, não sei, vou ver, vou ver, talvez nem faça, talvez vai ser um equipamento mó merda, e tipo, é difícil conseguir equipamento bom por lá, que assim, o lance do ferreiro, ele é vantajoso você usar quando você tá, tipo, jogando, pô, três pessoas vezes quatro, né, e assim, porque lá, geral podemos usar vários tipos de armas, armas e armaduras diferentes, então você, às vezes você chega, ah, consegui uma espada muito boa, mas não preciso, eu não posso usar ela, então eu vou dar para não sei quem, quando você tá jogando solo, você não tem para quem dar, então só fica com item muito bom e loot ali guardado para você, não vou usar isso aqui não, vou usar isso aqui, e isso aqui, esses caranguejos aí se movem igual as minhocas, caranguejo não, é escorpião, ó, tô aqui confundindo todos esses, tipo, como também aracnídeo, ou é, ah, não sei, será que ele é meio, para mim, tudo bicho que é meio peçonhento, assim, e você imaginaria um tailandês comendo, fazendo crunch, para mim já é aracnídeo, opa, apareceu mais gente, não sei de onde é que veio esse pessoal não, então eu tava rodando no deserto, para ver se tinha mais gente aqui para matar, e apareceu essa galera, aaaah, falando em matar, eu estou quase me matando, porque eu não fiz isso aqui, é, eu vou botar, vou botar um ponto no breath, vou começar a botar no break a árvore, e os pontos, vou botar, eu vou botar um cara de reiki em int, e o resto em ataque, eu quero bater muito, e agora começou a aparecer o minhoquinho azul, ai ai, é muito bicho que tem esse lugar aqui, mas aqui é um ótimo lugar para upar, assim, mesmo quando você repete a fase, depois de ter passado, essa fase, depois de ter passado, sei lá, a última fase, você ainda consegue upar, sabe, porque tem muito monstro aqui, e a xp, queridão, é boa, tem mais tempo por aqui, ai, eu gosto de explorar bem o lugar para, ganhar o máximo de xp possível, e também ganhar item, né, quanto mais você mata, mais chance é de você ter item, iiii, vou morrer, ai, morri, tá, vamos lá, indo aqui em direção desse pessoal aí, então, eu fico alerta, cuidado com esses bichos, que esses bichos, em veneno, em veneno não é bom, exceto se algum animal quer te envenenar para se alimentar de você, ou você tem veneno para nenhum animal se alimentar de você, possibilidade, opa, bateu um jiu-jitsu ali, brabo, é uma judó, um judó, eu nem posso usar essa merda, bichinhos estranhos, vamos matar, Ué, não é que não, ah, lá no canto, minha perna começou a forçar de uma maneira que não serve, tá, conseguimos, tem muito mais gente para matar por aqui, Ah, esse maluco fica se escondendo debaixo do tapete, porra, morrer não? Cara, muita vontade de me ver que esse maluco tem, que isso? A verdade é porque eles ficam se movimentando, né, e tem a destreza alta, então, ah, tem chances aí de ficar se desviando, Então, esses bichos aí também são venenosos, não só, tem, tem de várias cores, tem o normalzão, tem o azul e tem o roxo, sei lá, não, se é roxo, se é rosa, não, se é rosa, não, não, se é rosa, não, não, se é rosa, não, se é rosa, não. Mas enfim, todos eles tem uma chance de deixar envenenado, porém, o roxo lá tem maior chance de deixar envenenado. Vou aproveitar e já botar esse ponto aqui, em Break Armor, e mais ponto em força. Hum, boss chato, esse boss é muito chato. A única vantagem e parada legal dele, é que, mesmo se você morrer para ele várias vezes, você ainda continua ganhando XP. Ou seja, toda vez que você vence, tomando uma bola deles, você continua com XP. Isso é bom. Oh, de graça! Tá, esse meu golpe, ele é bem ruim para esse boss. Ai! Merda! Eu vou aproveitar aí que esse negócio está perambulando e vou usar itenzinhos para recuperar... É... Parar aqui, né? Aí, agora é a parte mais escrota, que é você acertar só ele, só. Ele não para. Assim, é mais rápido... É, nesse caso aqui, eu estou gravando sendo besta de ficar usando ataque pressionado, porque o ataque pressionado, ele é parado, ele não é em movimento. Aê, foi! Uh, finalmente! O blanco ainda tem muito monstro a vencer nesse lugar. Aê, esse escorpião aí é muito veneno, olha. O blanco ainda tem um roxo lá, que tem mais cara ainda, né? É a cor do blanco. Caceta! Não, eu não vou morrer. Ah, morri. Tá, agora eu vou ser mais tricavista, porque eu acho que eu tenho muito mais SP. Então, fica bem mais tranquilo. Vamos botar aqui, meu, minha lúvita. Tá. E aí, né? Aqui tem uns bichos meio bizarros pra vencer. Porque todos eles têm esse ataquezinho de vento. Esse ataquezinho de vento, quando eu estava contra todos ao mesmo tempo. Eles têm chance de dar uma machucada. Na verdade, não. Nem apenas todos ao mesmo tempo, mas eles separados também machucam bastante. Pai-denzinho, half-arbor. Scorpiones. Esses bichos ficam na minha cara por muito tempo, já fico agonizados. Ué. Não, não tem nada por aqui não. Também aqui não. Aqui, será que tem? É, pelo visto não. Ou, às vezes, tem, só que eu não sei muito bem o que fazer, ligando aquele buraco. Pra poder acontecer alguma coisa. Aí, meti um catunzão brabo pra cima dos outros. Muito bom. Já tem mais gente por aqui. É, agora vou comprar esse lado. Já tem vários anticorpinhos aqui pra matar. Ah, sabia que aquele maluco já tinha que ter morrido. Já faltava muito corpo pra ele morrer. Morre! Tá, e aqui desse lado tem... Sabia, tarantulas. Caraca, que pulão, hein? Vamos enfrentar essa tarantula normalmente. Não sabia que ela ia pular tanta coisa assim, não? E nem me tacar fogo, nem tirar 20 de exame. Tá, muito dano. Já alguns se fazem mais aranhas como antigamente. Tá, peguei aqui o item. Agora vamos indo aqui em direção ao final da fase. Final da fase não, final dessa área. Aí, esses bolems aí tem vida pra caceta e são bem fortes. Porém, são muito lento. Matador de múmia. Esses bichos aí, não vou dar mole não. Não tem esfera pra vocês não, ó. Aqui é, ó. Sem massagem nenhuma. Ô, caceta. Tá, mais gente morta. Será que é pra cá ou é pra cá? Acho que tudo faz. Tá, já foi. Ah, não tem mais nada por aqui. Nossa, morri de bobeira demais. Tá, mas... Até aí. Opa. Posso esquecer da minha luvinha. Então, ali também tem mais uma parada que é de macetinho e tal. Os secretos e tal. Mas eu não sei exatamente o que fazer e não tenho interesse pra fazer. Então, qualquer coisa você bota aí no bar do YouTube mesmo. Shining Soul 2 Secrets e vê a fase lá que você quer. Vai ter conuminação. Porque já fizeram esse vídeo. E eu não sou muito fã de cá. E bitindo coisa que os outros fazem também. Não que jogar, simplesmente jogar esse jogo ninguém tenha feito antes. Porém, é diferente. E... Vou botar mais inteligência. Vou sentindo com pouca mana. Mana não. SP. Bom, uma quantidade de aranha. Tá, vou botar que não tem nada. Vou subir aqui. Então, aqui, às vezes tem item, às vezes não tem. Às vezes tem de um lado, às vezes não tem de um outro. Cada vez que você joga, troca. Acho que eu vou fazer mais esse episódio e parar por hoje que meu dedinho já tá começando a ficar dolorido. Estúdio de Helm. Ah, bateu forte isso aí. Tá, não tem mais nada por aqui não, né? É, eu acho que não. Tá, não tem mais nada por aqui não. É, esses bichinhos são muito estranhos. Nem sei como é que eles dão, tô com a x-feira. Isso aí é só um fraco, né? E com pouco HP. Rapaz, eu não aguento mais essas cobrinhas já. Essa fase tem muita coisa. Tá, vamos continuar seguindo aqui pra direita. É, pelo visto não precisa dar tanta volta pra poder chegar no final da fase. Eu já poderia ir diretamente, porém... Eu quero XP, eu quero item. E eu quero que fique a imagem de FUJÃO. Fica uma bala na minha reputação. Uh, isso aqui é bom ou ruim? É uma merda. Na verdade deve dar inteligência ou deseja, sei lá, não sei o que meu anel dá. Daí dá a mesma coisa que o meu anel, só que não dá o adicional em proteção a golpe elétrico. Então eu acho que apenas mostre o móvel ficando vermelhinho ali. Pô, esse fogo é muito bom cara, do contra-ataque. Só que eu vou tentar com mais porrada pra ele ficar mais útil, que aí eu vou poder me dar mais o luxo de levar porrada. E essa é a última parte dessa fase, antes de chegar no chefe, eu acho o chefe tranquilo. Desculpa, não existe muito motivo pra ter dificuldade com ele não. Eu não vou seguir por ali não, porque eu não quero vencer... Não quero ter que voltar a enfrentar mais um correiro de escorpião do outro lado, porque vai ter né? Não sei se eu botar abacata me bater nessa galera aqui, mas eles são de boa de matar. Principalmente tendo SP né? Vamos bater neles sem SP. Ah, não é a última parte não, agora é a última parte. Vamos continuar seguindo aqui pra cima. Só essa caixinha aqui e vamos em direção ao chefe final aqui da fase. Então você quer... Tá. Então você passa perto dele e cria esses negócios aí. Aí depois no outro golpe ele só dá a espadada. Cada golpe ele faz uma coisa. Aí basicamente é isso né? Você chega perto dele... Desvia... Chega perto dele e se afasta muito. Tente imaginar que ele tá cortando uma pizza de 6 pedaços e não fique na direção dos cortes. Então ele, eu acho que até agora ele é o chefe mais tranquilo. Então ele, eu acho que até agora ele é o chefe mais tranquilo. Mas é, não pode ficar dando muito mole não né? Porque também tem bastante vida né? Mas esse golpe aí ele tira 30 de HP então. Ué, ele repetiu? Você não podia repetir não. Aê, morreu. E é isso aí. Mais um chefe finalizado. Mais uma fase passada. Pô caramba, eu tô cheio de coisa. Vou dar isso aqui e isso aqui. Pronto. E vamos aqui em direção a... A descobrir o que são meus itens. Se eles são bons, se são melhores que os meus. Vou dar essa olhada. E aí, eu passei o chefe final sem estar nem com o meu capacetezinho. Tá, vamos vendo. Isso aqui ruim. Isso aqui mais 3, mais ou menos ruim. Isso aqui... Isso aqui é bom em. Isso aqui é muito bom, aumenta muito minha defesa em cima. Vamos ver, velho. Tá, eu não quero isso aqui não. Vamos ver, velho. Tá, eu não quero isso aqui não. Mas eu vou colocar aqui. O que eu vou fazer... Vou aqui tentar fazer um itemzinho. Vou botar 6 mil na mão dele. Vou dar dinheirinho aqui pra esse maluco. É, copiar arma de alguma coisa não muito boa. Não tá nem com fé de fazer alguma coisa não, mas... É... Gastei bem mais do que tiro de retorno. Tá, isso aqui... Ruim. Uau, cara. Tá, então é isso aí. No próximo vídeo eu vou estar fazendo mais uma fase. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.